Bom dia a todos. Vamos dar início à 32ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Bom, antes de entrar aqui na reunião, vamos fazer alguns informes. Nessa sessão temos um informe, informo que se encerra no próximo dia 7 de setembro, a audiência pública número 35-2018, referente à 4ª Revisão Tarifária Periódica da CELG. Então, o diretor Rodrigo conduziu a sessão presencial em Goiânia no último dia 23, e as contribuições encontram-se abertas até o dia 7. Como o dia 7 é feriado na sexta-feira, logo o prazo é adiado para o próximo dia útil, logo estamos falando de dia 10 de setembro. E informo que a contribuição pode ser feita na nossa página eletrônica na ANEL, tem lá todos os encaminhamentos e reafirmo que a participação da sociedade é muito importante nesse processo de audiência pública. Não estamos realizando evento aqui na ANEL essa semana. Então, dito isso, passamos ao rito da reunião. Temos quórum de três diretores, portanto, aptos a deliberar. O diretor Sandoval encontra-se de férias. E, segundo o nosso rito, vamos à aprovação da ata da reunião anterior. Alguma observação? Bom dia, senhores. Tenho um pequeno registro. O processo número 48.500.004163.2014, da relatoria do diretor Sandoval Feitosa, que trata de autorização para o pagamento pela prestação de serviços ancilares de autorrestabelecimento, controle secundário de frequência e sistema especial de proteção do SIM, foi deliberado no bloco da pauta da 31ª reunião ordinária, tendo sido constatada uma imprecisão no anexo 1 da minuta de resolução autorizativa. Identificou-se que no arquivo disponível no sítio da ANEL não constava receita de autorrestabelecimento para o HS Alto Grande, de propriedade da Rio Paranapanema Energia S.A. Dessa forma, venho dar publicidade a referida alteração e informar que a resolução autorizativa será publicada no Diário Oficial com o texto correto do anexo 1. Hei feito esse ajuste, conforme comunicado pelo diretor Rodrigo. Não tendo mais observações, declaro aprovada a ata da 31ª reunião e passo a palavra ao secretário para que chame para votação o bloco e faça suas considerações.